MOTOCLUB CAROIS MOTOCLUB CAROIS MOTOCLUB CAROIS Este ano o Motocube Carrois vai fazer o 15º aniversário vai ser um aniversário mesmo bombástico para começar vamos ter por volta das 3.30 o nosso desfile, o tradicional desfile motar pela Vila de Corroios, depois vamos ter da parte da tarde vários eventos, jogos tradicionais para a moto-se divertir, a nossa cerveja este ano vai ser a Sagres, vamos ter aí barris de cerveja com fartura, ninguém se pode queixar, a comida este ano vamos ter 3 potes de comida, por isso podem vir à vontade que não vai faltar nada, farturas, crepes, gelados, vai vir tudo à grande depois vamos ter também aqui duas bandas de nome, vamos ter o tributo da Tina Turner, o Simples the Best e vamos ter o tributo da Scorpions para fechar em grande aniversário, por isso pessoal apareçam, apareçam, tragam a vossa moto, podem vir a pé, podem vir de carro, como quiserem, o tempo vai estar impecável apareçam que vai ser mesmo aniversário, mesmo brutal, está bom? Espero por vocês todos! Tchau! Tchau!